Olá, um ótimo dia a todos, boa quarta-feira. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou que o país endureça o controle de estrangeiros depois de mais um atentado terrorista. Minha gente, ontem um assassino fanático usando uma caminhonete como arma matou oito pessoas e deixou onze feridas em Nova York. No Twitter o presidente americano disse que ser politicamente correto é bom, mas não pra isso. E ele está correto, está cheio de razão, chega de passar a mão na cabeça do terror. Qualquer um desses malucos matam usando qualquer coisa como arma. Esse terrorista, por exemplo, é um jovem de 29 anos que estava nos Estados Unidos desde 2010 só esperando a hora de atacar e matar. Ele faz parte de um exército de assassinos espalhados pelo mundo. milhares de malucos que matam em nome de Alá. E não adianta tentar entender essa gente, não. Na cabeça desses tiranos islâmicos assassinos não entra a ideia de democracia. Eles querem vingança contra o Ocidente. Mas vingança por quê? Pouco importa. Eles querem vingança contra o progresso, contra a civilização, contra os nossos costumes. Para esses islâmicos, para essa gente aí ligada ao Estado Islâmico, todos nós, ocidentais, somos malditos e infiéis. E contra nós, aqui do mundo civilizado, vale qualquer coisa. Matar e morrer. Aliás, morrer pra eles é um ótimo negócio. Porque depois de matar, na cabeça dessa gente, eles vão para o paraíso, num lugar cheio de virgens. É isso, é isso que passa pela cabeça deles. O projeto de vida desses malucos é o ódio contra o Ocidente. Como vencer esses fanáticos? É uma tarefa pro mundo ocidental, sim. Uma tarefa difícil. Mas certamente não se vence esse tipo de gente com reunião, conversa, aperto de mão. Eles se proliferam pelo mundo. Nos consideram cães infiéis e imundos. E só entendem a linguagem da força. Só entendem a linguagem bélica. Joyce Hasselman, para o Jornal da Manhã.